Go for Gold Robocraft é um jogo de ação online em terceira pessoa que permite aos jogadores construírem veículos robôs em intensas batalhas multiplayer. O título atualmente ainda está em desenvolvimento pelo estúdio indie britânico Free Jam Games, mas quem quiser pode testá-lo gratuitamente através do acesso antecipado na Steam. O grande destaque do game é a liberdade de criar sua máquina de combate terrestre ou aérea em forma de blocos e cubos, ao melhor estilo Lego, sendo que o último limite é a sua imaginação e criatividade. Imagine uma mistura de Minecraft com World of Tanks e você terá uma ideia do que é Robocraft. O jogo oferece uma combinação explosiva de criatividade, ação e estratégia, em que duas equipes devem se enfrentar pelo controle de arenas virtuais. Mas não basta apenas atirar nos inimigos, criar táticas de ataque e defesa com os aliados da equipe é parte fundamental para se conquistar a vitória. Ao vencer as partidas, ganha-se Robot Points e experiência para subir de nível, desbloqueando assim novos e melhores componentes para os veículos, que variam desde rodas até propulsores, asas e canhões de plasma, com mais de 100 opções disponíveis para fazer milhares de combinações para sua máquina de destruição exclusiva. Aumente seu poder de fogo e resistência e, ao mesmo tempo, crie um visual estiloso e único para o seu veículo de combate. Apesar de ainda estar na fase de testes alfa e sem apresentar visuais de última geração, Robocraft possui uma jogabilidade bem balanceada e acessível, que acaba se revelando uma experiência extremamente divertida e viciante. Experimente! Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Acesse o sininho para o seu veículo de combate. Obrigado.